Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com vocês para mais um vídeo de Rancho Simulator, nosso simulador de fazendinha E galera, no episódio passado conseguimos concluir a casinha dos porcos, é isso mesmo, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a nossa caminhonete, procurar essa carretinha aqui mesmo, e já vou levar o nosso cortador de grama para outro local Porque eu já comecei a dar início à construção do estacionamento lá do agro, do prantil, não precisa, é só apertar assim, Rafael Pelo amor de Deus, vai para frente, está de óculos? Ah não, achei que estava de óculos Galera, já deixa o seu like logo no começo do vídeo, isso me ajuda bastante, tá? E não deixa para o final não, porque você pode acabar esquecendo, tá? Então vamos lá, vamos baixar aqui, vamos pegar o nosso cortador de grama e vamos colocar em cima daquele carro lá E levar para o nosso novo ponto de trabalho, vamos dizer assim, né? Será que sobe de ré, brother? Cara, eu sabia que não ia dar certo isso aqui, velho Essa carretinha é muito grande, velho É muito grande, e andando com esse tratorzinho daqui para lá também vai dar muita dor de cabeça Ah, foi Reclama não, Rafael, que deu certo Reclama não, que deu certo, seu menino Vambora, vamos ver se vai dar certo Ó, eita, nóis, gurisão Aqui é agro, meu parceiro Então é o seguinte, vamos lá Nosso novo ambi, cara, nossa fazenda está muito bonita Essa cerca branca está destacando demais, demais, demais Para que eu pintar o outro lado ali, concluir aquele outro lado aí que vai ficar mais lindo ainda, tá? Vamos lá com a nossa caminhonete, você já está vendo o tamanho da estrutura ali? Já estão vendo? O tamanho da estrutura? Já estão vendo o tamanho? A noção de como vai ficar? Vou explicar um pouquinho a situação para vocês aqui, tá galera? Eu fiz um galpão bem grande mesmo, aqui vai ter umas paredes no meio, vai ficar duas portas de entrada Ali vai ter o piso de cima, né? Que é a parte de cima, que é só enfete Infelizmente não dá para colocar essas cercas aqui em cima, né? Se desse, ia ficar bem bacana, ó, cadê as cerca? Vou pegar as cerca Se desse para colocar essas cerca em cima, ia ficar top demais Mas infelizmente não dá Então assim, vamos ver como eu vou fazer ali em cima Qualquer coisinha eu coloco só a meia parede ali E aqui vai ficar essa máquina com os imprimentos Vou colocar os imprimentos lá no fundo Vou colocar ela de ré aqui E ela vai ficar bem robusta de frente Vou colocar dois imprimentos lá E ela bem assim de frente para cá Para ficar bem da hora mesmo A porta infelizmente não dá para fazer Porque não existe portas grandes aqui dentro do game, tá galera? Só a portinha pequena, né? O pessoal não pensou muito nisso aí não Então vamos lá Vamos descarregar aqui Ah, deixa eu acabar de mostrar para vocês Aqui dentro eu fiz a salinha Onde vai ficar os grãos Vou fazer os armários aqui, os negócios tudo bonitinho E vou colocar os grãos aqui dentro, tá galera? Para fazer o prantio ali Vai ficar tudo armazenado, tudo guardadinho Tudo no seu devido lugar E aí com esse tamanho todo Vai caber todos os imprimentos aqui A carretinha com o trator aqui Os outros imprimentos E ainda vai sobrar espaço Então é melhor fazer um negócio bem grande mesmo Que eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Já olhando assim Eu quero saber a opinião de vocês Tá ficando bacana? Tá ficando chique? Comente aí, tá? Preciso terminar de fazer aquela cerca ali também Eu acho que aquela cerca ela vai vir até aqui Aí eu consigo já fechar aqui Para o lado de lá eu já não consigo fazer com cerca Tem que ficar aberto mesmo, tá galera? Não consigo Então vamos lá Vamos pegar aqui e tirar nosso tratorzinho daqui Vamos tirar ele daqui Boa Aqui depois toda a grama vai ser retirada também Vai ser um mega time lapse que a gente vai fazer aqui Eu acho que eu vou ter que ir buscar combustível Para fazer isso aqui Será que vai ser necessário? Eu acho que não Já vou começar a cortar a grama aqui, ó Nessa parte aqui Eu acho que vai dar tudo certo Boa Tirar toda a grama que tem aqui Para não ficar matinho dentro da nossa construção, galera Não ficar nem o tipo de matinho, tá? Nenhum mesmo Apesar que está ficando uns teimosos ali, hein, véi? Tem uns teimosos ali que não quer sair, não Vamos lá, vamos concluir isso aqui Porque eu acho que o que eu tenho de material ali Não vai ser o suficiente para terminar isso aqui Então passa a ser que eu não termine no vídeo de hoje, tá? Mas já vou fazer boa parte da obra aqui já Beleza? Vambora Cortando o grama aqui E a gente concluir tudo isso É, meus amigos O clima virou e a gasolina acabou Mas se liga só Não é todo lugar que o mato sai, tá? Esse lugar aqui aparentemente ele é meio bugado, sabe? Não consigo tirar todo o mato daqui Eu vou buscar mais combustível agora Vou voltar com a carretinha, obviamente Porque é muito melhor do que ficar vindo com o galão Apesar que o galão Cara, apesar que o galão dá uma carga legal aqui no tratorzinho, hein Eu acho que enche o tanque e ainda sobra, quer ver? Não vai dar nem meio tanque Aí, não deu nem meio tanque mesmo Então não vai ter necessidade de ir buscar lá longe, não, hein Eu só vou terminar aqui de fazer essa grama aqui É, eu fiquei triste porque não tira todo o mato Aí fica aquele negócio meio, sabe? O mato por dentro da madeira Fica muito estranho Mas é muito estranho mesmo Mas não consigo tirar Se liga só Vou passar em cima, ó O mato não sai Mas por que, Rafael? Não é a madeira que tá por cima que tá bugando? Não, galera É o terreno, tá? Tem certas partes aqui que ele fala que é como se não fosse meu terreno Já não faz parte da fazenda É tipo, é o limite máximo da nossa terra, sabe? Eu tô mexendo bem na parte mais bugada Então, assim, vou ter que ignorar esse mato aí Ele vai ter que ficar aí, felizmente Já que ele não quer sair, ó Tem mozão pra caramba Ele não quer sair, eu vou fazer o quê, né, família? Não tem como fazer mais nada, né? A não ser deixar ele aí mesmo, tá? Agora eu vou pegar o caminhão lá Será que aqui vai sair? Aqui na frente da empresa? Deixa eu ver aqui É, aqui já sai legalzinho já, ó O importante é que a gente já conseguiu fazer a construção O tratorzinho vai ficar por aqui Porque aí depois a gente vai retirar toda essa grama Que tá aqui E já vou aproveitar o caminhão Olha, não choveu, já tá abrindo o sol Vou aproveitar o caminhão Será que eu não vou terminar essa cerca, não, cara? Não vou terminar agora, não Até porque eu sei que o que eu tenho no caminhão ali Não vai ser o suficiente pra construir ali Vou ter que buscar mais Rapaz Vai dar trabalho Mas vai ficar, ó Chique no último, sou E na hora que a gente terminar o serviço A gente vê como que tá ficando ali A questão do nosso gado, né? O nosso ouro branco Já pra gente começar a levar pra lá Mas o que nasceu ali Eu já acho que é fêmea, cara Puxa vida, a galera até falou Rafael, solta o casal lá Conforme vai nascendo fêmea Você já vai abatendo É uma boa ideia também Aí eu deixo dois lugares pra reprodução, né? Dois lugares pra reprodução Mas bora lá Vamos começar aqui A construir, né, família? Bora, bora Olha, rapaz Vai dar um trabalhão isso aqui, hein? Tô falando pra vocês Que não vai dar nem pro cheiro Nem pra começar praticamente, hein? Ó, já foi dois O que gasta mais é o piso, né? O piso ele gasta bastante Mas Eu acho que vai dar só pro piso Isso aqui, hein, cara? E Não vou nem fazer a parte das rampas agora Já vou concluir esse piso primeiro, né? Pula pra parte dentro Faz isso aqui Boa E pro lado de cá Vai ficar bacana Colocar o piso O piso todo cinza, né? Pra poder Disfarçar a poeira Vamos dizer assim Olha lá A grama ficou sobre a madeira Não tem problema não, família Não tem nada não O importante é a gente concluir logo esses trabalhos aqui Isso aqui provavelmente vai levar a mais de um episódio pra gente tá concluindo Tem muita coisa pra se fazer, meu Ainda falta a parte de... Vamos ver Vamos ver Passa ser que eu termine nesse episódio hoje também, né? Vamos lá Vamos colocar a madeira aqui Só pra vocês já ter noção de como vai ficar Com o piso no lugar, né? Cara Tô achando que vai dar, hein? Vai dar pro começo É a maior... É uma das maiores obras que eu tô fazendo aqui no ranch, hein, galera? Uma das maiores mesmo Olha, não é que deu a madeira, rapaz? Ih, já coloca aqui Bem... Opa, sobrou um pouquinho e... Tcham Agora vamos lá pra cima pra gente ver a mágica A mágica acontecer Aí, ó... Só ficou faltando terminar a parte de baixo mesmo, galera Tá? Só ficou faltando os vidros Se eu não me engano, vidro... Eu tenho ali, hein? Eu tenho ali, vou dar uma olhada É, tenho Só um Só tenho um vidro, cara Nossa, como assim? Cara, eu acho que eu tinha comprado Eu vou dar um confere Fazer um pente fino aqui na nossa fazenda e ver se eu acho algum vidro por aí É, galera Eu tenho cimento e não vidro Então azedou Eu tenho que comprar... Na verdade, eu tenho que comprar os porcos lá, tá, galera? Não posso me esquecer Eu tenho que colocar os porquinhos lá Nesse episódio de hoje ainda Então, antes de eu concluir isso aqui Eu vou ter que comprar vidro, né? Obviamente, vou ter que estar comprando vidro E as duas paredes que vai ficar aqui no meio, cara Vai ser duas paredes central Por que tem que ter duas paredes no meio? Se eu não consigo fazer o teto, gente Tá? Não vou conseguir fazer o teto Então, vamos voltar aqui Cadê essa parte de baixo? É aqui Nem sei onde eu tava, mas é aqui mesmo Aqui, ó Aqui, beleza Esse aqui tira Esse tira, boa Agora, vamos pegar aqui Vamos concluir essa parte logo Tá? Boa Vai ficar esse fechadão aí mesmo, tá? E aí a gente vai precisar fazer a parte do telhado A estrutura do telhado E eu tô pensando em fazer um negócio meio... Um telhado meio roxo, sabe? É roxo, não É meio praino Ele vai só dar uma subidinha em cima Fecha quadradão É isso mesmo, tá, gente? Esse modelo mesmo Até porque pra mim construir alguma coisa em cima Tem que ter estrutura aqui embaixo Se não tem estrutura, não tem como Por exemplo Essa peça que vem aqui, ó Eu consigo trazer ela... Eu consigo colocar ela aqui Eu consigo colocar ela aqui Eu consigo fazer estrutura em cima, hein? Não é mesmo? Tá, parte de cima... Ó, vai dar certo sim, galera, hein? Dá certo sim Só que eu já fiz no lugar errado, né? Que é ali não vai, né? Esses dois não vai Então, quebra aqui Ok? Vai bem na meiuca, tá? Vai aqui E aqui Aí sim a gente vai conseguir já fazer a parte do telhado Que eu vou fazer um... Um rau, né? Então já que dá... Ah, mas aqui obviamente vai dar, né, Rafael? Tinha que ter... É, mas ali se... Aqui deu lá vai dar também É, então assim Aqui em cima todo lugar vai parede Bom, galera Terminei aqui Fechei todo o cubo, né? Toda a parte de cubo aqui E aqui, agora que eu percebi Vai ter que ter o mesmo sistema também, sabe? Porque não vai ter como construir paredes ali, né? Por exemplo Vou botar aqui Pegar a parede, ó Não tem como colocar a parede ali Se não tiver nenhuma estrutura segurando Ao caso Essa estrutura aqui Que a gente acabou de fazer em cima, né? Então aqui, ó Vai ter que ter essa estrutura Querendo ou não Senão a gente não consegue, tá? Fazer o restante do telhado, tá, pessoal? Tem as madeiras no jeito aqui Pra gente pegar Pronto E agora vamos fazer mais paredes aqui também Vou fazer toda de vidro, né? Apesar que aqui Vai ter uma divisão aqui Em cima Posso ser que eu deixo tudo aberto, né, cara? Faço um outro sistema Sistema de escritório aqui Algo do tipo Só pra fazer o enfeite mesmo, né? É, passa a ser que eu feche tudo isso aqui em cima Mas vamos cuidar com a parte do telhado, tá? Vamos focar na parte do telhado Eu já quero finalizar já a parte do Do telhado, né? Pra ver se vai dar certo Que tá na minha mente Pra isso, cara Eu já consigo tá fazendo essa parte do telhado aqui, ó Eu vou até Cara, eu vou gastar vidro nesse aqui Que esse aqui vai ficar chique Esse negócio aqui Tá, acabei até tirando a parte de vidro ali Porque eu vi que já ia sair fora da minha ossada, né? Já ia sair muito caro Tá fazendo daquele modelo lá Bom, tem duas opções aqui a se fazer Né? Tem duas opções Que não vai dar certo, né? Se eu fizer mais um telhado desse aqui pra cima É, eles vão se encontrar, né, família? Vamos ver Vai se encontrar, né? É isso O rapaz aí O mouse tá como? Tá rateando mesmo Olha isso É, ficou um barracão da hora, cara Aí se eu quiser forrar depois E tipo Não deixar aquela estrutura tão alta assim Aí eu posso fazer um forro ali em cima, né? E esconder toda essa parte aí do telhado, né? Mas a parte de fora vai ficar bacana Né? Vim aqui, arrumar Terminar esse telhado aqui logo Pai, mas tá difícil vocês, hein, véi Pronto Aí Boa Lincou Olha isso, cara Vai ficar bacana Aí a gente pode fazer o forro aqui depois Tá feito Ali no meio a gente coloca uma parede, né? Vou até fazer logo esse trem aqui pra vocês Pra vocês verem como vai ficar Dá pra até colocar uma janelinha Mas quem que vai subir lá pra abrir a janela, né? Ninguém Pronto Tá feito o negócio Aí aqui em cima Eu posso colocar um forrinho depois Aí essa parte aqui, ó Que eu tava falando pra vocês, ó Tá? Fazer essas madeirinhas aí e tal Pra ficar meio que um corrimão Mas acho que eu vou fechar o piso todo, tá, galera? Comente aí E fala pra mim O que que vocês acham De eu fechar o piso todo Ou manter dessa forma que está mesmo, né? Agora vamos voltar aqui, ó Só pra vocês verem Como que ficaria se eu fosse Ah Hum Aí já não vai, hein? Aí sim Vai sim, meus queridos É só concluir E depois a gente só vem puxando, ó Vai dar pra fazer certinho, meus amigos, ó A gente vem puxando até o final E dá pra fazer toda a estrutura De forro, tá? Então assim Essa parte aqui A máquina A máquina entra aqui Ela entra? Primeiramente Perguntando Ela entra? Vamos ver aqui, Rafael Tô fazendo a estrutura E vai Vou colocar a máquina E a máquina não entra E aí? Ah Vai vendo, rapaz Aí, ó Já deu ruim, ó Já deu ruim A máquina não entra E agora? Como que a gente faz? Se quebrar aqui Quebra a parte de cima Azedou Azedou demais Cara Tem que achar uma solução Pra isso aqui Vou ter que achar uma solução Pra isso, véi Eu preciso de algo Que só sustente o telhado, cara Sustentou o telhado GG Entendeu? Provavelmente Vou ter que fazer uma escada ali Só pra poder fazer Esse tipo de teste Segurou, velho Segurou É isso que eu queria Era só isso que eu queria Segurou o telhado É isso Então aqui Nessa parte de baixo também Vai ficar a mesma coisa Tá, pessoal? Onde vai ficar a entrada Dos caminhões aqui Vai ficar a mesma coisa Ou seja Aqui quebra Aqui quebra Tá? Vai ficar aquela mesma estrutura Que tá ali Infelizmente, né, véi? Senão a gente não consegue Colocar Acho que toda essa parte Da frente aqui Ela já não tinha que existir Entendeu? Então já vou tirar Isso aqui também Vou deixar essa parte De cima Obviamente, tá? E essas duas partes Aqui saem Aí vai vir aquela Estrutura de lá Pra vir fechar A parte do telhado Tá, família? É Dá trabalho Fazer esse tipo de coisa, né? Colocar na caixola Na hora de vir fazer É totalmente diferente, véi Totalmente diferente Agora eu vou precisar Fazer uma escada Tá? O caminhão Ele já não vai caber legal Ali dentro, ó Quer ver, ó? Então assim O caminhão Ele não vai entrar fácil Então só vou ter que deixar Aquela estrutura Ali em cima mesmo Tá? Não é nem todo o piso Porque senão O caminhão Tratou essas coisas Eu não consigo Tá guardando aqui Mas como isso aqui É uma parte pra obra Finalizações e tal Eu vou construir Só pra gente concluir Essa parte de cima É, galera Mais ou menos assim Que vai ficar, tá? Essa estrutura toda Alta desse jeito Tá aberta Mas é isso aí É a única maneira Que eu encontrei De deixar o nosso Barracarrão Barracarrão O nosso Barracão Top Master, né? Esse meio ali Ele vai ficar meio Sem vida, né, cara? Mas aquela janela ali Vai dar um brilho De volta a ele A não ser, cara Se eu puxar o telhadinho Um pouco pra fora Será que vira? Deixa eu ver Ele nem vem, família Telhadinho meio pra fora Nem vem Porque não tem estrutura Né? Ia ficar bacana Um telhadinho É, ia ficar na altura Lá que Ia dar, né? Ia ficar naquela altura Que não ia dar Ele ia ficar nessa altura Aqui, ó Então não ia dar De qualquer forma É a única maneira Que vai ter mesmo Da gente construir Se essa meia madeira Pegasse lá em cima, né? Essa aqui Pegasse na parte de cima Aqui, ó Ia ficar lindo demais Mas não Ela só pega lá, ó É tipo rodapé mesmo E não dá pra fazer muita coisa Bom, agora eu preciso dos vidros E terminar isso aqui Porque se eu não concluir esse aqui Eu não consigo concluir o restante, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda a madeira Que tem daqui de dentro E vamos lá comprar os porquinhos Que provavelmente eu vou terminar Isso aqui no próximo vídeo, tá galera? Porque é muito trabalho Vocês viram aí que não é fácil Vou comprar bastante vidro pra nós Tá? Já é bom pra sobrar mesmo E já vou deixar isso aqui Tudo no jeito Até no próximo episódio Tá ok? Vamos lá Deixa eu concluir isso aqui Vamos lá buscar os porquinhos Vambora, seu menino Vamos buscar os novos Moradores da nossa Do nosso rancho Cara, vai ficar grandão, hein, velho Fica insano o negócio Infelizmente o acabamento ali De garagem, essas coisas Não dá pra gente fazer lá Aquelas coisas, tá, galera? Um negócio gigantesco Surreal que vocês viram ali Eu tentei A gente tem pouco recurso, cara Se tivesse É, se tivesse tipo Estaca Sabe quando você vai construir O negócio das vacas A estrevaria Não tem aquelas estaquinhas Se tivesse como colocar Aquelas estacas Já ajudava Porque aí a gente conseguia Colocar uma estaca Em cima da outra E conseguia fazer algo Melhorado, sabe? Mas como não tem Fazer o que, né? Vamos lá comprar Os laços porquinho E depois em off Eu vou comprar vidro Vou fazer a contar Certinho que precisa ali No próximo episódio A gente vai fazer Tudo bonitinho Olha eu perdendo o controle Eu não posso fazer isso Com os porcos aqui dentro Tá, acabei de chegar aqui Na chuvinha Do jeito que os porcos Botas Vamos lá, galera Três machos Três fêmeas, tá? Um, dois, três Um, dois, três Cara Eu tô com pouco dinheiro assim Vinte mil Vinte mil não Dois mil Ou seja Vai sobrar Duzentos toletas Pra mim só Tá bom Fazer o que, né? Tá bom Eu vou fazer o que? Ah, cara Eu comprei Sem saber Se cabe Tudo no caminhão Eita Nós Só falta Não caber tudo Véi Ah, agora Lascou, cara Uts Nem pensei nisso Véi Não vai caber tudo É só quatro Ah, mas também Puxa vida, hein Porco Não vai caber tudo Véi Ah, palhaçada Véi Agora ferrou tudo Aqui Será que vai? Mais um Ah, não vai Cara Puts Agora ferrou Porque Esses porcos É bandido, galera Eles vão fugir Eles vão fugir Ah, cara Agora ferrou Legal Puts Até eu voltar Aqui, meu E eles não Para, véi Cara Seja o que Deus quiser Entendeu Eu vou lá Vou voltar Se eu achar os caras Aí É nóis Se eu não achar Boa sorte Aí na nova vida Na nova vida Deles Até eles Encontrar um lobo Por aí, né E lobo Não tem piedade Não, meu amigo Lobo é que nem onça Ele viu Tá com fome Ele vai comer mesmo Cara, aqui eu vou ser bem ligeiro Tá, galera Não vou nem colocar os porcos lá dentro Apesar que eu já tinha que fazer essa separação já, né Não, mas aqui vai ser ligeiro mesmo Pra gente ir lá buscar aqueles Outros fujão lá, tá Ah, meu Deus do céu É, galera Não fui tão rápido quanto eu pensei Espero conseguir achar os porcos lá ainda Tá, ficou um casal lá, cara Esse casal no mato E dá problema Vai dar problema Por que, Rafael? Vão reproduzir, meu amigo Imagina a ninhada de porco solta por aí Imagina essa multa vindo pra cima de mim Você tá doido, rapaz Vamos lá ver se a gente acha eles agora Bom, agora é hora de dirigir com atenção, né Vê se vê algum porquinho por aí Dando sopa Opa Ai, tá os dois aqui Maravilha, guris Saiga de ouro Vai, entra aí, entra aí Demora muito, não Vai Boa Já vem você também, vai Já entra aí, vai Foi Tá os dois aí Show de bola, garotinho Conseguimos comprar os porcos, galera Graças Graças Conseguimos Agora é só levar pra casa Concluir E descansar, né Mais um dia de trabalho cansativo Preciso levantar uma grana, né, véi Precisa levantar uma graninha aí, galera Levantar mais uns 10 mil Pra eu ficar tranquilo, sabe Porque com 200 e pouco Não dá pra pagar a comida desses bichos, não Esses bichos comem E comem bastante Olha o jeito que o caminhão perde o controle Na grama molhada, véi Você tá doido Perde o controle muito fácil, cara Dá uma rézinha aqui Encaixar certinho lá dentro Boa Agora é só abrir aqui Ok Aqui é ligeiro Tô infeliz Eu vou te contar Eu vou te contar, hein Fuxim bom pra querer fuxim, hein, véi Tá doido? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é macho É macho Vai pro lado de cá Vem aqui, seu menino Vem pra cá Eu coloco vocês pra reproduzir Por enquanto vocês vão ficar aqui Vem 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 aqui dentro, cara Ô, bicho chato, hein, cara Aqui dentro Aqui dentro Isso Pai Tu vai ficar aí dentro Tá achando o quê? Que vai ficar perambulando aí? Tem comida, água fresca pra você aí Pra ficar tranques Aí, vem Vem comigo Boa Vem pra cá Aí, ó Porquinhas já são mais obedientes, ó Pronto, galera Tem aqui Um Já tá aqui Tem o outro Tá aqui Tudo fêmea As três fêmeas Tá pro lado de cá E os três machos Tão pro lado de lá Agora sim, cara Eu tava com saudade Desse barulhinho, véi Vocês não tem noção Agora Isso aqui vai que nem água, né Essa comida aí Agora sim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Comente aqui embaixo O que você achou É muito importante, tá, galera Vocês interagirem Dêem sua opinião lá De como que tá ficando a garagem É a única maneira que eu encontrei De fazer um barracão Mega grande Ignorante mesmo Daquele tamanho Foi dessa forma E agora eu preciso Levantar o dinheiro Pra poder comprar O restante dos material Pra gente acabar De concluir ali, tá Porque o que eu tenho aqui Não vai dar nem Pra alimentar os bichos Vocês querem ver? Vamos ali nas galinhas Só pra vocês terem noção De quanto que as galinhas Comem por dia As galinhas comem Uma média de 170, 150 Por dia, ó Quase 200 hoje Meu parceiro Acabou o meu dinheiro Tô com 28 Doleta na mão Vou catar os ovos ali Tudinho Vou vender Vou levantar uma grana Com ovos Que eu sei que tem Bastante ovos ali Tá, galera Então é isso aí, família Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o like Compartilha E se inscrevam Você que já é inscrito O canal Ativa o sininho Das notificações Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo E valeu E valeu